E aí por cada beleza Web Rádio Porco chegando na área é isso aí chegou gostou do conteúdo deixa aquele gostinha deixa aquele like para fortalecer ainda mais aí a Web Rádio Porco agradecer a todos que estão chegando aí se inscrevendo no canal gostando do conteúdo é isso aí valeu junto e o Palmeiras venceu ontem venceu não arrebentou o Del Valle 5 a 0 por cada 5 a 0 e né vou dar aquele toque primeiro aí né na chupa imprensinha é imprensinha que tava já falando que o Abel já tava fora do Palmeiras que já tinha carta de demissão depois desse 5 a 0 em complicado em né tão né tão se doendo né tão se doendo ali falando nossa o Palmeiras ganhou aliás ganhou convenceu e goleou era equipe bicho papão aí né o independente Del Valle o Palmeiras né criou fez a ação lógico né com o time forte do Del Valle realmente muito bom o time do Del Valle só que Palmeiras jogou bem é nas suas ações e o Rony Rony Gol Rony Mítico Rony Rústico como você quiser chamar ontem fez a diferença fez dois gols e deixou o Palmeiras ainda mais líder né seis pontos e vamos esperar hoje né tem a o confronto entre o Defensa e Justiça e o Universitário do Peru é para ver quem que vai ser o segundo do grupo aí é um empate seria ótimo para o Palmeiras também pô porque não né que aí ficava a rodada completa aí e né com Defensa e Justiça com dois pontos né o o Del Valle com um ponto apenas e o Universitário também com um ponto com um empatinho de hoje vamos ver se rola esse empate né porcada e logo mais aí ó vai ter o comentários aí dos gols do Palmeiras ontem aí não umas imagens legais então eu aguarde até o final aí do vídeo para ver né as imagens dos gols aí com comentários do Pablo Laprano esse que vos fala é isso aí porcada e outra né agora e o Novo Horizontino empatou também né um a um ontem com São Bento então Palmeiras ainda tá vivo ali tá vivo é no Paulista também lógico que não é não é o né eu acho que o né o que o Palmeiras que é o objetivo do Palmeiras lógico é passar é mas né usando a molecada ali usando a né a base é no Paulista então né empatou tem chance tem chance sim viu tem tem jogos aí que o Palmeiras precisa da vitória né e quem sabe chegar aí a outra fase né do do torneio do Campeonato Paulista certo porcada então fica aí com o vídeo dos gols do Palmeiras o Palmeiras é isso aí tamo junto valeu porcada é nóis E aí o